É, pai, faz um tempinho que eu cresci, né? É mesmo, filho. Faz um tempo. Ai! Ah, oi. Eu vim aqui pra matar seu pai. Não, vai matar a gente não, a porra nenhuma não, tá bom? É, não vai matar a gente nada não. Vou matar sim, senhor. Vem aqui. Vem que eu vou te matar. Vem. Ah, não, mata ele não. Vem o diabo. Não, não, não. Vem, mais. Ah, meu pai, não! Vem, vem, vem! Ah! Comi! Vai, não vai comer ou seja!